Acho que é dessa forma o que perdemos, ganhamos É uma fórmula absurda, bem, entendamos É uma fórmula absurda, sem querer, entendamos Tudo simples e complicado Ou em algo melhor Fases que se passam Desamor ou amor O mundo de pessoas vão passando Em modernização Sem perder Muda tudo O mundo de pessoas vão passando Em modernização Sem perder Sem perder Mudou foi tudo Transformação Mudou foi tudo Transformação Mudou foi tudo Mudou foi tudo Obrigado.